Música 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 Lá rapaziada, boa tarde Boa tarde, finalzinho de tarde em Joinville Domingueira Vindo para o trampo Daquele jeitão Vamos lá puxar 6 horinhas Deixa eu dar uma limpadinha aqui na lente Que eu acho que está embaçada Vamos ver Deu uma melhorada aí, será? Maravilhinho, né? Domingueira Cinco e meia da tarde Vindo para o trampo Hoje vamos puxar 6 horinhas de serviço Está friozinho, está friozinho E o pão ainda está na área Vamos que vamos, caralho Vamos aqui com a bizoca da coroa Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Radarzinho, radarzinho. Tem ventinha. Amém. 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 Rapaziada, quando vê a câmera, fica em choque. Nossa nós. Fechinha. Hoje nós vamos pelo Centrão. Vamos pegar o centrão da cidade aí Para quem não conhece Joinville Essa aqui é o começo da rua São Paulo Mas ela tem outro nome, mas aqui é o começo da rua São Paulo Uma avenida aí que liga a zona sul até o centro da cidade Ela deve ter mais ou menos em torno de um Seis, seis, sete bumps mais ou menos Radarzinho, aqui é 40 Vamos dar aquela reduzidinha Não vem mutinha, mutinha Nem pega a volta aqui É para não arriscar né Caraca cara, que frio velho Você é louco blak Muito bem Né É Sei pra todo Não vai co ver Não queria o inverno não, caralho Chico Não, 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 não E a galera que está começando a acompanhar o canal, quero já tentar e pedir desculpa para vocês, que o meu áudio está saindo um pouco baixo na gravação, estou tentando ver se eu consigo melhorar isso na hora que eu vou fazer uma edição nos vídeos. Infelizmente essa câmera que eu estou usando aqui, ela é uma câmera que é só para filmar, ela não dá para andar de moto e conversar com vocês, basta falar o que eu estou... Vou falar aqui, conforme eu estou se pilotando. Então, é onde acaba dando aquela atrapalhadinha no áudio. O microfone dessa câmera é um microfone interno e como ela está dentro da case, acaba dando mais uma bafada no áudio, então é bem provável que a minha voz aí no vídeo vai estar saindo bem baixinha. Por mais que eu tenha que dar uma aumentada aqui, eu sei, eu vejo que eu esteja em falando meio que perrando... Ô caralho, radar. Nem tinha visto de radar ali, velho. Então, acaba atrapalhando um pouco, né? Ultimamente eu quero ver aí se eu consigo trocar de câmera. Agora, como eu estive me acendendo recentemente aí, eu acabei tendo prejuízo com a minha moto, com o carro que eu bati, então isso aí vai dar mais uma atrasada aí no processo de comprar uma camerezinha melhor. Eu quero ver se eu consigo comprar uma GoPro. Uma GoPro Hero. Já tem... uma... melhor qualidade. Vamos ver se futuramente a gente consegue... o mercado aqui grande, o Condor, e estão acabando com a rua aqui, né? O cara vem meio chutado ali e tchau, filhão. Pacote, dá certo. Opa! Opa! Esse é o resultado de você andando com a viseira aberta. Ai, caralho. Estamos tendo jogo hoje na Arena Joinville. Aqui tem mais um radarzinho, deixa eu dar que ela é reduzida. 60. Vamos, 60. Aí, show de bola. Hoje está tendo mais um radar... Mais um jogo na cidade. Eu ia falar radar. Caralho, hein? Hoje estamos tendo mais um jogo na cidade. Joinville, acho que existe uma. Puxa, percorrente, alguma coisa assim. Estou bem por fora, não assisto o jogo mesmo. E... Arena fica para trás, aqui de onde eu estou. Estava bem movimentado lá, bem cheio. A torcida compareceu em beijo no jogo. A torcida vai a passar... Não licença aqui, não torch por aqui. É tudo bem. Quase chegando no trampo Vocês podem ver aí Não dá muito tempo de casa De motinho, é rapidinho Agradecer aí o acesso Obrigado por quem está acessando o canal Os amigos que estão acompanhando Então vão começar a acompanhar Eu tive que excluir o canal Recentemente Voltei agora, estou mostrando alguns vídeos Frequente com frequência Quero mandar um salve Para a galera da 47 da Sul Mandar um salve para o Jean E é isso aí rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Agradeço A companhia de todos vocês Muito obrigado pelo acesso Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu